Olá pessoal, hoje um vídeo rápido aqui no canal, só para responder a dúvida de alguém que deixou nos comentários. Inclusive, se você tiver dúvida, pode deixar também a sua dúvida nos comentários, que eu não garanto a urgência, mas quando eu puder eu respondo, se eu souber também. Então, a dúvida ali é basicamente sobre uma espécie vegetal. Então, dentro do vídeo eu tenho uma aula, e acaba que dentro do tema da aula a gente fala de forma mais técnica, enfim. Quando a maioria dos vídeos aqui do canal, de quando eu fui professor para o curso de agronomia, então já se esperava ali que a maioria dos ouvintes, que seriam os estudantes da agronomia, eles tenham esse embasamento. Então, a gente acaba utilizando alguns termos técnicos e tal, e muitas vezes ele não é facilmente entendido. Então, se tiver alguma dúvida, de qualquer termo, pode colocar. A dúvida aqui da pessoa é em relação à semente. Ela disse que, primeiramente, comentou que tinha uma planta monóica, e se as sementes que ela produzir vão germinar. Então, pessoal, pegando assim um termo amplo, isso pode germinar ou pode não germinar, depende muito da planta. Na maioria dos casos, germina, porque se ela produz semente, ela tem uma reprodução sexuada, inclusive a planta monóica, ela tem os dois sexos na mesma planta. Então, por exemplo, o milho. O milho é uma planta monóica e germina a semente. Então, quanto a isso, já respondendo aqui rapidamente, mas vamos nos aprofundar. Ele não comentou ali da início qual era a espécie, mas basicamente sim, para a maioria dos casos, a resposta é sim. Claro que dentro da biologia, das ciências biológicas em geral, da agronomia, sempre tem o depende, sempre tem uma exceção. Mas ele pergunta também se isso pode ter implicações nas próximas gerações, e se isso cria uma variabilidade genética. Então, criar variabilidade genética não é dessa forma, criar variabilidade genética, ela vem através da mutação, que daí pode ser induzido ou não, pode ocorrer. Inclusive, tem uma aula aqui no canal só sobre mutação, sobre, na verdade, acho que sobre indução da variabilidade, alguma coisa do tipo. Então, a maioria das mutações, elas ocorrem em locais neutros do genoma, algumas mutações são deletérias e raríssimas mutações que, digamos assim, trazem algum efeito positivo, digamos assim, algo que aumenta a adaptabilidade. Mas é em cima dessas raríssimas mutações que ocorrem em desenvolvimento, né, então isso já vem, a teoria do desenvolvimento das espécies, né, já trabalha em cima disso. Então, assim, a primeira, primeiro ponto é isso. Agora, depois ele deu uma resposta rápida e a pessoa também comentou, né, obrigado por ter respondido. Então, aí eu perguntei de que espécie ele estava comentando, então ele comenta que é a espécie Manguífera Índica, que é a mangueira, né, o pé de mangue. Então, ele queria fazer a clonagem, né, mais provavelmente. Então, ele diz que pode ter, pergunta, né, pode ter alguma doença que acaba levando os clones à morte, né, prejudicando ali os clones. Então, ele pensou que as frutas das plantas poderiam ser diferentes da mãe e, assim, teriam uma variação genética, né. Então, ele pensa, assim, produzindo, pelo que a gente pude entender, né, produzindo pela semente, pela via sexuada. Aí ele comenta, nesse caso, o pH do solo, ambiente, horas de luz, enfim, ele cita aqui várias variáveis ambientais, né, que poderiam modificar o genoma da planta, parecido com a epigenética. Então, ele pergunta se teria essa possibilidade. Então, vamos destrinchar um pouco em cima disso daqui. Tá? Então, aqui, a planta que ele está comentando, a Manguífera Índica, então, acho que todo mundo conhece, né, mas, para quem não conhece, é uma fruta tropical muito deliciosa. Então, ela é, de fato, ela é monóica. Ela, na verdade, produz até algumas variedades, produzem flores hermafroditas, mas, na maioria dos casos, ela é monóica. Então, esse já é um mecanismo que induz o cruzamento, induz que uma planta cruze com a outra, porque, além dela ser monóica, ela ainda tem dioicia. Então, isso acaba, é como o exemplo do milho, basicamente. Então, isso acaba, são dois mecanismos que favorecem, assim, a fecundação cruzada, tá? Agora, então, pergunta 1. As sementes vão germinar? Na maioria dos casos, sim. Então, a não ser que, claro, ocorra algum problema com a semente, né, esteja induzida a uma alta temperatura, enfim, mas, via de regra, sim. As sementes vão germinar. Se pegar ali a semente da planta, até se fizer uma alta fecundação, germinar as sementes, as sementes vão germinar. Ela pode se reproduzir entre si? Ou seja, aqui ele está comentando da alta fecundação. Isso é tudo, eu estou destinchando as perguntas que a pessoa comentou ali. Então, se ela pode se reproduzir entre si? Pode, né, pode fazer essa alta fecundação, pode a pessoa ir lá antes da flor abrir, encapsular a flor, pegar o pólen da própria planta com um pincel e fazer a alta fecundação com o pólen da planta, né? Vai gerar as sementes. No caso da... Eu estou falando no caso da mangueira, tá, pessoal? Então, nesse caso, sim, ela não tem autoincompatibilidade, por exemplo, que daí, sim, complicaria mais. Isso pode criar variabilidade genética? Como já comentado, não, porque o que cria variabilidade genética seria, por exemplo, se ocorresse algum processo de mutação, enfim, mas a alta fecundação não induz a mutação. Vai ocorrer uma recombinação gênica. Então, como é uma planta heterozigota, a F1, né, que seria as plantas obtidas, uma população de plantas obtidas através dessas sementes, elas não vão ser iguais à planta-mãe, tá? Então, não é um clone. Ela vai ter uma variabilidade genética, só que essa variabilidade genética, ela vai ser, digamos assim, o nível de heterosigosidade no genoma vai ser menor. Então, se seguir fazendo isso ao longo das gerações, você, na verdade, vai reduzindo essa variabilidade genética. Na verdade, nem vai conseguir levar muitas gerações para frente, porque ela vai começar a entrar numa depressão por endogamia, que é quando você começa a combinar muitos alelos homólogos, né? Então, começam a aparecer genes deletérios, que alguém talvez já tenha escutado o termo consanguinidade, né? Então, no meio vegetal a gente não fala em consanguinidade, mais dentro da genética animal, mas a lógica é a mesma. Começa a aparecer genes deletérios e acaba perdendo, digamos assim, a viabilidade da planta, entra numa depressão por endogamia, tá? Então, isso ocorre com espécies onde a reprodução é sexuada a partir da fecundação cruzada. Por exemplo, em espécies sexuadas a partir da auto-fecundação, como arroz, soja, feijão, daí isso não ocorre, porque esses genes deletérios já foram expulsos das populações ao longo da evolução. Ok, então, é possível fazer a clonagem da planta? Sim, é possível, tanto é que nos cultivos comerciais, cultivo de manga, eu estou dizendo da mangueira, é realizado via clonagem, tá? Então, na realidade, via clonagem é para reduzir a variabilidade genética, então nós temos plantas uniformes, digamos assim, né? Então, quando você pensa numa plantação comercial, geralmente, né, via de regra, pôs fonte de propriedade, para ter o mesmo ciclo fenológico, né? Ela florescer mais ou menos tudo junto, produzir junto, para fazer os tratos culturais, né? A poda, enfim, a colheita, tudo junto. Imagina, você tem um campo de produção e cada árvore está produzindo em um momento diferente, então fica muito complicado para fazer, digamos assim, os tratos culturais. Então, via de regra são via clonagem. Mas, como são clonadas essas plantas? Elas são clonadas a partir da... Não é nem da estaquia, é a partir do enxerto, tá? Então, é possível fazer estaquia? É, mas no caso, geralmente, na mangueira, você planta a semente do porta-enxerto, ele germina, e depois pega uma estaca de uma planta já adulta e faz essa enxertia. Com isso, você tem ali um clone da planta adulta e, dessa forma, você pula a juvenilidade. Então, a planta já tem a idade fisiológica da planta adulta. Então, sim, nesse caso, é possível fazer a clonagem. Os descendentes poderiam ter variações genéticas? Não. Então, isso eu estou falando via de regra, né? É claro que sempre quando faz a clonagem, sei lá, faz milhões de clones, pode ser que um acabe tendo ali alguma mutação, mas imagina a chance disso acontecer, né? Tem que ter uma mutação numa célula somática que vai ser utilizada ali no galho, por exemplo, no ramo que vai ser feita a enxertia, e aí essa célula vai, digamos assim, desdiferenciar, brotar e formar ali uma nova planta. Então, é assim, em milhões e milhões de enxertos, pode ser que em algum ocorra, né? Simplesmente pelo próprio efeito da mutação, mas não em relação... não é devido à clonagem em si. E aí a última pergunta, que é em relação ao pH do solo, o ambiente, horas de luz, se poderia mudar o genoma da planta parecido com o epigenético? Então, pessoal, aqui... Acho que aqui já entra um termo novo, né? Epigenética, que daria para fazer uma aula só sobre isso. Eu vou dar uma pincelada aqui por cima, né? O que seria, né? Então, a epigenética, elas são... Até o conceito é simples, tá? Mas elas são alterações no padrão da expressão gênica sem a alteração na sequência genética, que seria o DNA. Então, lá dentro do núcleo da célula eucariótica vai ter o DNA e, digamos assim, dois organismos com o exato mesmo DNA, ou seja, dois clones, e um expressa de uma forma, outro expressa de outra. É porque ali está ocorrendo alguma interferência, né? Que a gente chama essa interferência de epigenética. Por quê? Porque está acima da genética. Agora, essas alterações, elas podem ou não ser herdadas. Então, a prole, né? Os filhos, digamos assim, desses indivíduos, eles podem herdar esse mecanismo de regulação da expressão ou não. Então, isso é bem interessante, sim, nos casos de epigenética, porque pode ter essa herdabilidade ou não. E os principais mecanismos aí envolvem a metilação do DNA, a acetilação das estonas e o RNA interferência. Então, pincelando bem rapidamente na acetilação do DNA, desculpe, na metilação do DNA, nós vamos ter uma região ali onde está o gene que expressa determinada característica, metilado. Dessa forma, ele não consegue ser transcrito para um RNA mensageiro e então não ocorre ali a produção de uma determinada proteína que vai expressar uma característica, por exemplo. Na acetilação das estonas, o que são as estonas? As estonas, elas são proteínas onde a fita do DNA ali dentro do núcleo, ela vai estar, digamos assim, vou usar um termo aqui mais comum, enrolado, tá? Então, vai ter o filamento do DNA ali em torno dessas estonas para permitir até a compactação do material genético dentro do núcleo. Então, imagina assim, como se a fita do DNA fosse um fio e aí, então, como que você consegue enrolar um fio? Então, tem um carretel ali onde você vai enrolando ele. Então, as estonas é como se fosse, são vários carreteizinhos, digamos assim, onde a fita do DNA é enrolada. Quando pode ocorrer de alguma estona dessas estar acetilada, então, quando tem um grupamento acetil ali ligado de alguma estona, ela não permite a abertura e, consequentemente, também a transcrição do DNA que está ali. Então, isso causa também, então, você vai ver lá a sequência genética está ali, o determinado gene, mas ele não é expresso devido aí a acetilação da estona. Então, é algo que está acima da genética. E o RNA interferência, ele é algo bem, é um mecanismo um pouco mais complexo, mas ele pode ter algum, por exemplo, a fita do DNA está lá inteira, não está metilada, a estona lá não está acetilada, então, ele vai ser transcrito, vai produzir um RNA mensageiro, esse RNA mensageiro pode até sair do núcleo, enfim, e, em algum momento ou dentro ou fora do núcleo, ele vai encontrar uma fita de RNA interferência, que é um RNA bem pequeno, então, normalmente, não é uma fita tão longa, e o RNA, ao contrário do DNA, ele não é fita dupla, ele é fita simples. Então, sempre no DNA, a gente tem aquelas combinações, A, T, C, G, então, o A liga com o T, o C com o G, enfim, no RNA, ele vai ter solto e não vai ter o T, vai ter o U, né, só que, se ele encontrar um RNA que combine, um outro RNA que combine a sequência ali, ele pode se ligar e aí, então, ele não vai conseguir ser traduzido lá no ribossomo, então, geralmente, ele vai, ele forma um RNA fita dupla, e aí, provavelmente, ele vai ser degradado, enfim, porque ele vai ser entendido como uma molécula até perigosa, digamos assim, para a célula. Então, com RNA interferência, acaba, até a RNA interferência pode ser produzido pelo próprio genoma e, em algum outro fragmento do DNA, enfim, ele é expresso e aí, tendo interferência na regulação de outro gene que, talvez, não tenha nada a ver ali com a região, está em outra região. então, são mecanismos que, explicando assim, de forma rápida, mas são muito, são muito mais complexos, né, de ser trabalhado, então, seria interessante fazer até uma aula sobre isso. E esses mecanismos, eles podem estar relacionados, sim, aí, à questão climática, ou variáveis ambientais podem ligar ou desligar mecanismos de epigenética, porém, também não é, simplesmente, uma clonagem, enfim, que vai ter essa interferência. Então, acho que todas as questões aí estão respondidas e, se ficou alguma dúvida, pessoal, não hesitem, coloquem aqui nos comentários e muito obrigado por ter assistido até aqui.